É, então aqui é o seguinte, ó, você gostou do almoço aí? Excelente, cara O que foi que nós decidimos aqui no almoço? Eu não vou nem dizer A decisão que eu tomei agora, vou dizer em primeira mão aqui Lulinha futuro músico Vou comprar um violão e... Vai aprender a tocar Com quem? Olha, vai aprender a tocar aqui com... É, o Álvaro vai me dar aula de violão O Álvaro vai me dar aula de violão Três vezes por semana na casa dele No período da tarde Tá decidido Vai decidido Vai me cobrar quanto? Nada Nada? Aula de graça de violão, galerinha no meu canal!